Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Caixadinhos. E no vídeo de hoje eu vim trazer as melhores decorações da semana na Shopee. Começando mais um Caixadinhos aqui pra vocês, lembrando que os links de todos os produtos que eu estou trazendo aqui estão aqui na descrição do vídeo. Começando com esse porta-retrato, que na verdade esse link, gente, tem porta-retrato de várias cores. Tem o dourado, tem o rosê, tem o prata, que você pode escolher. Eu achei ele bem legal porque ele tem essa moldura um pouco mais grossa. E pra quem acha que porta-retrato tá fora de moda, não, gente. Está se usando sim fotos com porta-retrato, mas não como antigamente, né? O pessoal colocava porta-retrato em todo o rack, né? Hoje a gente distribui um pouco mais o porta-retrato. Coloca num aparador, num buffet, numa mesa lateral, né? Na mesa de cabeceira. Não fica tudo em um local só. E esse porta-retrato, ele varia o valor de R$28,80 até R$42,75. Isso varia pela quantidade que você vai comprar também e um pouco do estilo dele. E aqui eu trouxe uma imagem pra vocês de um aparador lindíssimo, que ele tem dois banquinhos ali embaixo. Tem um vaso com flores, potinhos e dois porta-retratos, um maior e um menor. E olha como fica lindíssimo aqui no aparador. Então você pode colocar no seu hall de entrada, ou se você tem um aparador na sala de estar, buffet na sala de jantar, né? Onde você quiser colocar, vai ficar muito legal. Claro que aí você escolhe a cor segundo a sua paleta de cores. O próximo item que eu encontrei foi esse vaso aqui. Que ele é um vaso estilo aquário. Ele é meio dourado, né? Meio âmbar, de dois litros. Mas Carol, por que você trouxe um aquário pra gente? Porque eu comecei a encontrar arranjos com o centro de mesa. Que o pessoal coloca orquídea, coloca plantas dentro. E fica, gente, mais de 300 reais. E eu falei, preciso trazer separado pro pessoal ver como que eles podem usar isso e ficar muito mais barato. O valor desse vaso de vidro é de 35 reais. E aí vocês podem comprar no mercado que fica muito mais barato uma orquídea. Replantar ela ali. Ou vocês podem comprar artificial também, colocar ali. Dá pra colocar outras plantas ali dentro também. Fazer estilo um terrário. E eu trouxe essa referência aqui. Olha que coisa linda essa mesa de jantar. Tem vários pendentes ali no rosê. E eles colocaram dois desses vasinhos, né? Desses cachepôs na mesa. Pra não ficar um só, né? A mesa é bem grande. Mas se você tem uma mesa menor, um só desse já basta. E aí dá pra você colocar uma planta dentro. Que fica maravilhoso e muito mais barato. Próxima decoração eu encontrei esse vasinho que eu achei a coisa mais linda. Ele é um vaso redondo achatadinho. E ele tem um bocalzinho que dá pra colocar uma folhagem dentro. Eu acho que só não pode colocar água porque ele é de cerâmica, né? Mas é pra colocar uma folhagem ali artificial que vai ficar bem bonitinho. Ou usar ele sem nada também. Em cima de algum livro, aparador, rack, mesa lateral. Ele tem um tamanho bom, né? Não é nem muito pequeno, nem muito grande. E ele é essa corzinha branca que eu achei lindo. O valor desse vasinho é de R$34,99. E eu trouxe aqui pra vocês uma inspiração de um quarto, né? Então o cantinho ali da mesa de cabeceira. E essa mesa de cabeceira tem um vasinho com flores ali. Então fica como inspiração pra vocês. Assim, não é exatamente o mesmo vasinho. Mas eu acho que ficaria a coisa mais linda também na mesa de cabeceira com flores. Próxima decoração. Eu trouxe essa corrente de mesa. Tem os colares, né? Tem essa corrente. É uma corrente de crochê. Só que eu trouxe ela pensando, gente, de uma forma diferente de usar ela na decoração. Esse vendedor, ele tem esse colar de mesa, né? Essa corrente de mesa de crochê. Que varia do valor de R$139,00 até R$199,99. E ela tem várias cores e tem de vários tamanhos também. Por isso que tem essa variação de valor. E Carol, qual que é essa ideia diferente? Eu sempre falo pra vocês, pra variar aí um pouco. Não colocar só quadros na parede. Um cantinho ou outro, você colocar uma escultura, alguma coisa. E eu pensei em usar esse colar de mesa, na verdade, na parede. Então você coloca um preguinho, deixa ele igual essa imagem aqui. Eu achei muito legal. Inclusive, recentemente, eu dei essa ideia pra uma cliente. Eu falei, preciso levar pro Caixadinhos. Você pode também, dependendo do ambiente, colocar dois pregos. Deixar ele em formato de M, meio caidinho também. Que fica muito legal. E aí fica uma ideia pra você de um tipo de escultura. Um tipo de decoração diferente pra sua parede. Próxima decoração, que eu achei um valor legal e um móvel bonitinho. Foi essa escrivaninha. Pois é, gente, móvel na chupi. Escrivaninha. Essa escrivaninha, ela tem de várias cores. Ela tem no off-white com frejó. Tem no branco, preto com frejó também. Então, dependendo do seu estilo de decoração, dá pra você escolher a cor. Ela é bem pequenininha. E ela tem até uma aberturinha pra passar os fios, né? Cabo de notebook, né? De algum computador. Tem uma gavetinha e eu achei ela muito fofa. Porque também dá pra usar ela como penteadeira. Então, tem uma gavetinha. Dá pra guardar as suas maquiagens ali. Achei super delicada, muito fofinha. Então, dá pra usar tanto como escrivaninha de trabalho, quanto como uma penteadeira. E o valor dela, gente, é de R$139,90. E claro que eu trouxe uma referência de uma penteadeira aqui pra vocês. Eu achei super fofo esse cantinho, apesar de que essa poltrona ficou um tamanho meio desproporcional. Mas tá lindo, porque tá combinando muito bem o estilo de decoração. Então, tem ali a cadeira em palha. Tem ali os baús de palha do lado. E essa penteadeira, eles colocaram um abajur e o espelho encostado nela. Em vez de colocar o espelho na parede. Tem o vaso de flor também. Só que isso não impede de você colocar um notebook e trabalhar ali também. Então, dá pra fazer um dois em um aí. Colocar um espelho na parede. E também trabalhar apoiando o seu notebook por ali. Claro que, se você ficar muito tempo trabalhando, precisa de uma cadeira um pouco mais confortável. E se você quer aprender mais sobre decoração. Sobre estilo de decoração. Como montar a sua paleta de cores. Como montar um mood board pra sua decoração. Igual a gente faz lá no Montando Ambientes. Ou então, você quer aprender qual a melhor altura de quadros. Qual o melhor tamanho de quadros. Ou decorar a sua casa do zero, sem obra nenhuma. Nós temos todos esses vídeos. Que é praticamente um curso lá na Turma da Decoração. E nós temos também vários outros benefícios e materiais exclusivos por lá. Então, se você quer ter acesso a esses materiais, a esse vídeo, a esse curso. É só acessar o link que tem aqui na descrição. Ou apertar o botão Seja Membro pra fazer parte da Turma da Decoração. E claro que eu também trouxe um espelho, gente. Mas foi assim. Eu estava olhando essa escrivaninha. De repente, eu desci e encontrei esse espelho. Eu achei muito legal. É um espelho em formato de arco. Então, já dá pra montar aí a penteadeira completa. Esse espelho em formato de arco. Ele tem várias molduras também. Tem moldura dourada, prata, preto, rosê. O tamanho dele é de 55 por 40. Então, é um tamanho bom. E o valor desse espelho é de 190 reais e 90 centavos. E eu trouxe aqui uma referência pra vocês. Dele encostado também em uma penteadeira. Mas vocês podem pendurar ele na parede também. Ele vem com todos os suportes pra pendurar ele na parede. Você também pode colocar na sua cômoda do quarto. Encostadinho, que fica bem legal. Pode colocar no banheiro. Pode colocar em outro ambiente da casa. Que vai ficar muito bonito. Com formato e um design diferente. Próxima decoração é essa bandeja. Que eu achei ela muito bonita. Essa bandeja tem um formato meio orgânico. Mas ele é meio triangular ao mesmo tempo também. Tanto que ali tá escrito triângulo. E tem a opção dela no redondo. E ela tem esse espelho por dentro também. O que deixa ainda mais bonito. Mais elegante. E o valor dela varia de 39,99 reais. Até 40,99 reais. É um real de diferença para os modelos. Então, dá pra você escolher o modelo que te agrada mais. E eu trouxe aqui um exemplo de uma mesa de centro. Com uma decoração que vai em uma bandeja espelhada. Dentro tem livros. Tem uma bolinha decorativa. Tem esses castiçais. E do lado, um vaso com folhagem. Então, fica a inspiração pra vocês. Mas dá pra usar em vários outros ambientes. Próxima decoração. Eu encontrei esse vaso. Que ele é revestido com um trabalho de sisal. Eu achei, gente. Muito lindo. Na verdade, ele é colocado como uma garrafa. Então, pra quem quiser usar como garrafa também. Não tem problema. Mas eu achei lindo. Pra colocar flores, assim como a imagem. E esse aqui, o bom é que dá pra colocar flores reais. Então, dá pra deixar as flores dentro da água. Essa garrafa é de 800ml. E o valor dela é de R$44,90. E eu trouxe um cantinho que tem ali um vaso, né? Uma garrafa de água com flores. Que ela não tem esse trabalho de sisal. Mas que ela ficaria perfeito aqui. Porque o estilo de decoração combina muito, né? A cama com a cabeceira de palinha. A mesa de cabeceira com o detalhe de palinha também. Então, ele ficaria perfeito aqui. E aí, se você tem um pouco desse estilo de decoração. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Próxima decoração que eu encontrei. Pra quem sonha em ter um cantinho bar. Um cantinho do café também. Ou então, um carrinho pra apoio de algumas coisas. Eu encontrei, gente. Esse carrinho. Que ele é de pinos. Mas ele é muito bonitinho. Eu vi as fotos de quem recebeu. É muito bem acabado. É muito bonitinho mesmo. Ele não é muito grande. Mas dá pra fazer uma decoração bem legal com ele. E o valor desse carrinho é de R$89,90. Eu achei o valor muito acessível. E eu falei, deixa eu ver a qualidade. Quando eu vi as fotos do pessoal. Eu fiquei bem impressionada. E aí, eu trouxe essa referência pra vocês. De um cantinho muito fofo. Que tem um carrinho. Que é um carrinho bar, né? Que o pessoal chama. Mas como o cantinho do café. Então, em cima tem a máquina. Tem as cápsulas. Embaixo tem decoração. Como ele é menorzinho. Dá pra colocar em cima a máquina. Embaixo as cápsulas. Ali eles colocaram alguns quadrinhos. Na parte de cima também. E aqui eu acho que é um home office, gente. Porque eu tô vendo uma mesa. Com computador. E eu vou dizer pra vocês. Que o meu cantinho do café aqui em casa. É aqui no nosso escritório. Porque a gente acaba bebendo café. Realmente mais aqui. Enquanto trabalha. Então, eu não quis montar. Em outro local da casa, inclusive. Eu tô achando ele até meio sem graça. Que eu vou dar um upgrade nele. Mais pra frente. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje. Não esquece de curtir aqui embaixo. Que é muito importante pra nós. E se você já comprou alguma coisa. Do Cachadinhos. Ou vai comprar algum desses. Itens aqui do Cachadinhos de hoje. Comenta aqui pra mim. O que você comprou. Que eu gosto muito de saber. Próxima decoração que eu encontrei. Foi esse conjunto de puffs. Que é muito lindo. Ele tem tanto no bege. Quanto no cinza. Ele tem esses pezinhos de madeira maciça. E o valor de dois puffzinhos. É de R$148,99. Eu sei que não tem nenhum verde no link. Mas eu trouxe essa referência aqui pra vocês. Porque eu achei lindíssimo. Esses puffs embaixo do aparador. Então se você tem um aparador aí em casa. Não sabe o que colocar aí embaixo. Os puffezinhos sempre são bem bonitos. E você também ganha uns lugares a mais aí. Na sua sala de estar. Ou em algum lugar da sua casa. Bom, esse foi o Cachadinhos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais. Todas são. Arroba Carol Esprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo. E até o próximo vídeo.